Os segredos dos sábios da antiga Índia ensinados por Sajguru foram organizados em formato de curso de fácil manuseio. Não perca mais tempo. Comece hoje mesmo sua jornada de Yoga através dessa poderosa ferramenta de autotransformação. Clique no link na descrição desse vídeo e saiba mais. A compulsividade vem da memória arraigada. Até que ponto ela o domina? Isso decidirá o quão compulsivo você é. Não tente combatê-la. Não tente vencê-la com a força. Processo espiritual significa criar uma tomada de consciência, tornar-se consciente de tal forma que reescrevamos a memória. Para a maioria das pessoas, a palavra orgasmo sempre significa sexualidade. Ele dá a você uma certa sensação de atingir o pico, mas ele não te leva a um ápice absoluto. Mas uma vez que alguém sabe como ser orgástico, sem a necessidade da fisicalidade, então é um orgasmo perpétuo. Geralmente, para a maioria das pessoas, ou pelo menos na linguagem, se não for na experiência, para a maioria das pessoas, a palavra orgasmo sempre significa sexualidade. Mas essa não é verdade. essencialmente, um orgasmo significa um estado de êxtase internalizado. Ele está sendo usado geralmente na linguagem com relação à sexualidade, porque, infelizmente, para a maioria das pessoas, provavelmente, elas não tiveram nenhuma outra experiência maior do que a intensidade física da sexualidade. A maioria das pessoas nem sabe nada mais do que isso. Então, eles começaram a usar a palavra orgasmo para a sexualidade. A palavra orgasmo significa muito mais do que isso, que todo o seu organismo atingiu um certo ápice. A sexualidade não faz isso. Ela dá a você uma certa sensação de atingir o pico, mas não leva a um ápice absoluto, onde todas as células do seu corpo explodiriam. Não existem bons hábitos. Todos os hábitos são ruins, por quê? Hábito significa que você está tentando operar em um padrão compulsivo. Quando você sente sede, você bebe água. Não, não, não assim. O médico lhe diz, todos os dias, três litros de água. Metade do tempo você está no mictório. Não, o médico não deve lhe dizer quando beber água. Você deve estar consciente de quando precisa de água. Algo tão simples. Mas não, não, não. Está tudo estabelecido. Quando está tudo estabelecido, parece que você está funcionando com eficiência. Sim, você está. Eficiência sem coração não é bom. É cruel. Adolf Hitler era muito eficiente, mas desumano. Isso é o que vai acontecer na vida de todo mundo. Sem saber, você se torna tirânico. Talvez você nunca seja, felizmente, tão capaz quanto ele. Mas, se tornará igualmente cruel consigo mesmo e com todos ao seu redor. Por quê? Você tem seu senso estúpido de disciplina. Agora, mas, Sadhguru, se eu não acordar meus filhos às seis horas, eles vão acordar ao meio-dia. É verdade. É verdade. Você tem que acordá-los às seis horas. Do contrário, eles podem se tornar preguiçosos. Então, este é um jogo fino. A vida é um jogo fino. Se você quiser fazer de uma maneira grosseira, você pode fazer. Mas, se você quiser fazer bem, é um jogo fino. A mesma coisa pode ser feita de muitas maneiras diferentes. Então, Sadhguru, como eu acordo meus filhos? Sadhguru, de forma consciente, às seis horas da manhã, porque eles têm que ir para a escola às sete horas. Bem, há muitas situações no mundo não é inteiramente responsabilidade nossa, mas temos que nos sincronizar com isso. Se não, ficaremos desalinhados com tudo. Temos que acordar a criança para mandá-la para a escola às sete horas. Isso aconteceu. Às sete horas, não às seis horas. uma mãe veio pela décima vez desde cedo e sacudiu o filho. Acorda, você precisa ir para a escola. Ele disse, Mãe, ninguém gosta de mim na escola. Os professores não gostam de mim. Os outros funcionários não gostam de mim. Os motoristas de ônibus me odeiam. Eu não quero ir para a escola. Então, a mãe disse, Não, você tem que ser responsável. Você tem que ir para a escola. Afinal, você é o diretor. Para cumprir certas situações, criamos certos padrões, mas o padrão pode ser um padrão consciente. Pode ser um padrão rígido, mas um padrão consciente por um período de tempo para atender a determinadas situações, mas não precisa se tornar parte do nosso sistema. Então, você tem que ir para a escola. Então, você tem que ir para a escola.